a pedido da cabeça do Maduro. Eu fiz um vídeo aqui, eu acho que foi uns dois, três dias atrás, falando pra vocês, explicando pra vocês que o Maduro tinha uma recompensa pela cabeça do Maduro. Mas muitas pessoas não sabiam, porque muitas pessoas são novas no meu canal e não assistiam coisas que nós falávamos há muito tempo, tá? Então eu quero começar explicando pra vocês essa situação da cabeça do Maduro. Ou seja, existe um prêmio pela cabeça do Maduro, existe uma procura pelo Maduro. O Maduro é conhecido pelos Estados Unidos como o chefe do tráfico. Então, para os Estados Unidos, ele é um traficante, ele não é presidente. E existe uma procura pela cabeça do Maduro com uma proposta de 15 milhões de dólares pra quem entregar o Maduro à polícia. Aí, nós tivemos o Black Waters falando o seguinte, se vocês conseguirem colocar essa oferta a 100 milhões, é só vocês sentarem e relaxarem que a gente traz pra vocês o Maduro. O Maduro aí, a gente traz pra vocês. É só você sentar e relaxar que a gente vai fazer isso. Então, eu quero mostrar pra vocês, explicar pra vocês, de onde tudo isso começou, tá bom? Então, vamos lá, a cabeça do Maduro. Vamos entender isso aqui pra vocês... Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos entender isso aqui, de onde tudo isso começou. Olha só isso aqui. O Departamento de Estado de Estados Unidos anunciou uma recompensa de até 15 milhões de dólares por informação que lheve ao arresto ou processamento de alguns cidadãos venezolos, incluindo ao presidente Nicolás Maduro, a quem Washington quer lejos do poder. A través de Twitter, Mike Pompeo, disse que também oferecerão recompensas a exfuncionários do governo de Maduro, responsáveis do tráfico internacional de narcóticos. Além disso, o executivo estadunidense oferece 10 milhões por outras três importantes figuras venezolanas, o vicepresidente econômico Tarek El-Aissami, o exgeneral venezolano Hugo Carvajal e o exjefe militar Líber Alcalá Cordones de Estados Unidos inculpa ao presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por narcoterrorismo e é acusado de haver participado em uma associação criminal que involucra a uma organização terrorista extremadamente violenta, as Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colômbia, em um esforço por inundar Estados Unidos de cocaína. Então aqui, pessoal, esse vídeo rápido aqui, uma demonstração para você, que esse pedido pela cabeça do Maduro foi feito com o presidente Donald Trump. E qual era o jogo? Aqui você vê eles analisando, isso aqui foi um vídeo, que depois eu posso mostrar para vocês, um vídeo em inglês, onde encontramos esse jornal aqui espanhol, mostrando as análises de que a jogada do Maduro era inundar os Estados Unidos com drogas para destruir os Estados Unidos de dentro para fora. Isso o Maduro faz de muito dinheiro, destrói os Estados Unidos, ele vence dos dois lados. Esse dinheiro que ele faz nos Estados Unidos através das drogas era o dinheiro que supostamente o povo Carvajal, o Poio Carvajal explicou para a gente que era distribuído para políticos de esquerda, políticos de esquerda no Brasil, na Argentina, em vários países do mundo, esse dinheiro do narco-estado é usado para levantar esse lixo de gente que tem no mundo todo. São políticos de esquerda financiados pelo dinheiro do tráfico. Então, tudo isso está em coluio, tudo isso está junto. Então, daí saiu a recompensa para prender o Maduro e 15 milhões de dólares em sua cabeça. Aí está a recompensa. O presidente Donald Trump. Lembrando, é você que o presidente Donald Trump pode voltar agora à presidência. Então, as coisas ficam mais complicadas para o Maduro se o presidente Donald Trump voltar. E aí você teve o ex-presidente da Colômbia que foi o seguinte, o Black Waters, que é um grupo de mercenários, eles dizem ser segurança, porque falar que é mercenário dá problema, eles se chamam um grupo de segurança. Esse grupo de segurança, como eu expliquei para você, falou, olha, se vocês levantarem essa oferta para 100 milhões, vocês sentam, vocês relaxam, que nós vamos e nós trazemos esse cara para você. relaxa que a gente pega ele. Por 100 milhões, a gente pega ele. E aí nós tivemos o ex-presidente da Colômbia falando isso aqui, que foi até incrível. Eu mostrei para vocês, eu acho que foi uns dois dias atrás. Quero enviar um mensagem alerta sobre o que está acontecendo em Venezuela. Há um triunfo incuestionável de Edmundo González, Maria Corina Machado e toda a resistência democrática que contra todas as adversidades ganhou umas eleições. Aqui ele diz que não há argumento, a Corina Machado ganhou as eleições. Ganhou as eleições. Com todas as sacanagens, com todas as coisas erradas, eles ganharam as eleições. E aqui no final, vou lá no final, ele fala sobre a recompensa. Clique, triplique ou quadruplique, se é o caso. Olha o que ele fala. Su dignidade, sua liberdade e a expressão das urnas. Se isso não se faz, o que estaremos dando oxigênio a um dos sátrapos mais perigosos do mundo. Por isso, eu acho que tem que buscar que nos próximos dias, graças à gestão de muitas pessoas, se logre, em primeiro lugar, que se duplique, triplique ou quadruplique, se é o caso, o que hoje é a recompensa por a cabeça de Nicolás Maduro então ele pede a cabeça do Maduro. E esse ex-presidente da Colômbia, ele diz que o que tem que fazer é o seguinte, é pegar esse dinheiro que foi oferecido pela cabeça do Maduro, é duplicar, triplicar, quadruplicar esse dinheiro. Ou seja, vamos colocar um número de dinheiro possível maior e pagar a quantia o Blackwater. Basicamente é isso que ele está dizendo. Por quê? Muitas pessoas falam, Fábio, mas os Estados Unidos têm que intervir militarmente. Só que uma intervenção militar é muito complexa, porque é uma intervenção país com país. Se você paga 100 milhões de dólares para o Blackwater ir lá e resolver o problema, já não é país. Por que muitos países usam os mercenários? Porque não é o país. Você não está invadindo uma soberania de outro país. Não é os Estados Unidos atacando a Venezuela. Se alguém nesse mundo paga o dinheiro para o Blackwater trazer o Maduro, pegar o Maduro, prender o Maduro, não é um país. Não é um país. É um indivíduo que ele está indo lá fazer isso. Então isso não vai criar uma guerra, não vai criar problemas internacionais, nada. Então é essa a jogada. Então eles querem a cabeça do Maduro. Seria sensacional se isso acontecesse. Seria sensacional que alguém pagasse para que isso acontecesse. Não sabemos se vai acontecer. O nosso trabalho é trazer a vocês as informações que são dadas para você entender. Agora eu entendo, Fábio. Então foi lá na época do presidente Donald Trump que o Maduro estava infiltrando drogas para os Estados Unidos e por isso que botaram os 15 milhões na cabeça dele. Agora já falaram se pagar 100 milhões, eles vão lá e pegam ele. Então isso aí para você entender a jogada que tem que é onde o Maduro pode ser caçado a qualquer momento. Agora vamos lá na entrevista que a Corina Machado ela teve com o presidente da Costa Rica. Isso aqui é muito importante porque isso aqui é onde levanta o povo da Venezuela e deixa o Maduro sem saída. Porque essas entrevistas e ela já fez mais uma entrevista que eu não mostrei para você ainda. Então ela está começando a fazer entrevista para o mundo inteiro observar o que ela está dizendo. Deixando o Maduro cada vez mais com as costas na parede. Porque o Maduro quer prendê-la. O Maduro quer matá-la. Mas como matá-la? Como prendê-la se o mundo todo está olhando para ela? Então ela consegue colocar o Maduro cada vez em mais problema com uma jogada de mestre que ela tem feito. Então vamos lá observar isso aqui. Pesquisar muito sobre ela, tá? E a Corina Machado ela vai lá atrás. Você consegue ver vídeos delas anos atrás. E ela já batia de frente com o Maduro ela batia de frente quando o Chaves ainda era vivo ela batia de frente com todos eles. Então a Marina a Maria Corina Machado ela viu que ela foi roubada várias vezes. E ela planejou uma jogada de mestre de que dessa vez ela não iria ser enganada. Ou seja não tenho como evitar Maduro Maduro vai roubar mas dessa vez que ele roubar ele vai ser pego com a mão na massa. Essa foi a jogada da Marina Corina. Então é isso que a gente tem que entender. Ela não tentou evitar o Maduro de roubar porque não tem como evitar. Ela sabia que ele ia roubar e o plano de gênio era como eu irei mostrar para o mundo inteiro que ele roubou. Então eu preciso esquematizar fazer um plano sensacional um plano infalível. Então parte do plano eu tenho que criar o que eles chamam dos comanditos. 68 mil comanditos. Imagina quanto tempo ela demorou para criar 68 mil comanditos. Então não foi um plano da noite para o dia. Ela planejou isso há anos anos de planejamento. Nós vamos ter 68 mil comanditos. Os comanditos eles terão de conversar com o povo. Terão de corajar o povo. Pessoal vocês têm que votar. Quando a pessoa fala olha já votamos a gente nunca ganha o Maduro sempre rouba dessa vez será diferente nós temos um plano. Então esses 68 mil comanditos eles foram cara importantíssimo para levantar a fé das pessoas e fazê-los votar. O primeiro passo foi esses 68 mil comanditos. O segundo passo foi eles levantar o povo fazer o povo acordar e acreditar no seu voto. O terceiro passo foi mostrar para o mundo a quantidade de pessoas que estavam votando. Mostrar para o mundo as pesquisas que davam 70% de vitória para a oposição. Mostrar ao mundo todas essas coisas. Aí o ponto quatro foi terminando as eleições em cada lugar da Venezuela vocês comanditos pegam as atas as atas originais com código de barra de cada urna de cada zona eleitoral. Então conforme estava terminando o voto e terminou pum 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 eles conseguiram pegar 80%. Não conseguiram pegar todas porque o Maduro não permitiu mas já tinha 80% no bolso e com as atas publicadas nas redes sociais enviadas para universidades americanas e universidades da Europa eles comprovaram que eram originais e agora tem a vitória. Então o plano foi um plano genial. ela pensou nos mínimos detalhes para que o sistema Maduro caísse de podre. Então foi uma coisa assim como assim cara sensacional e para que o plano funcionasse todas as partes teriam de trabalhar e todas trabalharam. Agora o plano não terminou porque o plano termina com a queda do Maduro o Maduro ainda não caiu mas o plano envolve o mundo internacional para pressionar Maduro. O plano envolve tudo isso. Tudo isso estava sendo calculado por essa mulher que é uma heroína que tem muito mais culhão do que o Pacheco e o Lira junto. Então o plano incluía tudo isso. Então ela está falando sobre isso aqui e você vai prestar atenção no que ela fala agora que é muito forte. precisamos que vocês da Costa Rica nos ajudem a lutar contra esses abusos dos direitos humanos. Para que pare esta loucura e para que o regime entenda que sua única opção é aceitar os termos de uma transição negociada que estamos dispostos a negociar o Maduro tem que entender que ele não tem outra opção se não negociar e a negociação é bem simples é ele aceitar a vitória de Gonzalez como o novo presidente da Venezuela ou seja existe negociação na mesa partindo do princípio de que Gonzalez é o presidente isso é inabalável esse é o resultado partindo desse princípio que a todos nos inspira a seguir e vamos assim nós vamos continuar não vamos desistir acoplar e coordenar todas estas acções da comunidade internacional para que o regime sepa que aqui nadie vai combater nós vamos organizar e temos que ter todo esse apoio internacional para que o regime entenda que ele não vai conseguir vencer nós não vamos desistir e que todos saibam que o regime saiba que nós não vamos virar a página não vamos trocar de página foi um fraude mais tudo o contrário foi um grande fraude foi fraudado ganamos este domingo ganamos no lunes ganhamos no domingo também ganhamos na segunda feira ganhamos no domingo nas eleições e na segunda feira ganhamos mostrando para o mundo que eles tentaram fraudar que eles fraudaram provamos que eles fraudaram e agora nós vamos chegar ao regime que o único que le queda nós vamos mostrar ao regime que a única coisa que falta a única coisa que eles ainda tem do lado deles é um número de militares muito reduzido olha o que ela está falando que a única coisa que o maduro tem agora nas suas mãos do seu lado é um número de militares muito reduzido é o único que ele tem a única coisa que sobrou para ele porque incluso a grande parte das forças armadas o corpo dos policiais dos policiais e até o partido socialista da Venezuela não estão com ele não querem esse problema não querem violência e não querem mentira são horas cruciales não podemos deixar que isso se estenda como dizia são horas importantíssimas nesse momento nesse momento tem que continuar crescendo fundamentais é porque o que acontece na Venezuela acontece no Brasil por exemplo o Felipe Martins acaba de ser solto como é que o Felipe Martins foi solto Fábio mas eles provaram que o Felipe Martins nunca tinha ido para os Estados Unidos sim provaram isso meses atrás o Felipe Martins ficou preso seis meses isso foi provado lá no começo provaram com com fotos provaram com com o o GPS provaram com todas as formas o PGR chegou duas vezes ao Alexandre Moraes e falou olha não tem crime contra esse rapaz esse rapaz nunca esteve vocês pegaram uma matéria de um jornalista irresponsável ou canalha que fez essas acusações contra ele vocês seguiram a matéria mas a matéria era mentirosa o Felipe nunca então Fábio por que então que o Felipe Martins foi solto bom respingou é o efeito Venezuela acontecendo no Brasil o Alexandre Moraes sabe que com todo o holofote na Venezuela as pessoas começam a observar que o Brasil não está tão diferente se tem pessoas presas na Venezuela por 15 anos por manifestar no Brasil também tem pessoas presas por 17 anos se tem pessoas o ditador na Venezuela querendo censurar as redes sociais no Brasil as pessoas já estão sendo censuradas então a gente observa que as pessoas estão observando o mundo está olhando para o Brasil também lembrando que a Venezuela é do lado do Brasil está observando isso então isso é muito sério eu acredito que agora a pouco o próximo será o Daniel Silveira ser solto não estaria surpreso se o Daniel for solto ainda essa semana que vem por que? porque a pressão está vindo sobre a Xandoca é uma pressão do exterior ele não quer ser visto como Maduro ele não quer mas está sendo então ele vai tentar passar um pano vai tentar fazer algo para não ser visto tão idêntico como irmãos gêmeos do Maduro porque nesse momento agora são irmãos gêmeos são irmãos idênticos então a gente precisa entender isso então eu acho que soltar o Felipe Martins hoje depois de ter sido torturado psicologicamente uma ilegalidade talvez das mais absurdas que nós vimos na história de um país foi exatamente pressão desse país vizinho que está tocando ali no Careca então acho que isso aí está ficando bem óbvio para a gente que a Globo começa a mudar a sua narrativa os meios de comunicação começam a mudar a sua narrativa eles vão mudando então acho que é importante a gente entender o que está acontecendo pessoal isso aqui nós precisamos continuar trabalhando com a Venezuela olha o que eu venho falando para vocês falar de Venezuela é falar de Brasil a gente vai fazer a conexão com o Felipe Martins que foi solto hoje olha isso aí que a gente está conectando olha o voto impresso a grande mídia brasileira está dizendo o voto impresso provou que e a oposição venceu o voto impresso se eles não tivessem voto impresso não teríamos prova os anos anteriores eles não tinham provas era a palavra deles contra a palavra do Maduro hoje não eles tem a palavra e tem a prova para mostrar que eles ganharam é diferente então a gente precisa entender que hoje podemos questionar porque não podemos ter voto impresso nós queremos mais transparência queremos mais segurança então isso é bom né um voto auditável isso é bom então acho que é importante a gente continuar nesse jogo eu acho que é importante vamos continuar agora chega a Corina Machado aí ela agradece o presidente de Costa Rica agradece por todos os apoios e ela vai começar a falar algo muito importante agora todas todas as barreiras todos os obstáculos para impedir que pudiéramos chegar a uma eleição presidencial sem todos os medios de comunicação todos aterrorizados e censurados sem recursos porque perseguiam a nossa gente não nos permitiam organizar eventos porque se levavam presos a quem nos alquilavam o caminhão ou o sonido ou cerraba os hotéis ou os restaurantes ou seja foi uma carreira de obstáculos aí ela explica ela explica todas as dificuldades que ela teve todas tudo porque a fraude na Venezuela pessoal ela foi impedir os opositores né a Marina Corina a Maria Corina ela foi barrada ela foi colocada como inelegível quatro outras pessoas foram colocadas como inelegível eles dificultaram tudo para eles como eu disse para vocês eu venho repetindo que o Maduro acreditava que ele iria ganhar essas eleições então ele só dificultou para a oposição ele tirou a pessoa mais popular ele tirou os outros mais populares você pode ver que o Gonçalves é um cara que não consegue nem falar direito ele não tem muita emoção mas ele só ganhou as eleições porque a Corina Machado transferiu os votos a ele seria o caso do presidente Bolsonaro se continuar inelegível ele transferir o voto por exemplo para o Tarcísio que não ganharia sem o Bolsonaro mas com o Bolsonaro certamente ganharia então acho que mais ou menos a mesma coisa aconteceu então a fraude não foi somente ele roubar as urnas e dizer que ele ganhou a fraude começou pela dificuldade que ele colocou na oposição a eleição não era justa era só um lado que podia fazer as coisas o outro não então ela mostrou aqui as dificuldades o outro não